Fala pessoal, o Galvão Bueno vai ser dirigente, diretor da Seleção Brasileira ou algo assim? Foi o que pareceu na transmissão da TV Globo, a vitória 4x0 do Brasil, hoje a gente vai falar mais sobre esse jogo, com análise sobre esse jogo, mas no comentário que ele fez, achei uma revelação assim, o Galvão Bueno está sem filtro, para dizer aqui, eu adoro o Galvão, ele é gente boa, quando eu cobri a Seleção Brasileira, durante muito tempo, por uns 4 anos, entre 2006 e 2009, ele sempre foi um cara legal, trocar ideia e tal, mas cara, acho que ele perdeu meio que o filtro, porque na transmissão ele falou assim, não, sugeria ao presidente da CBF que o Brasil pegue Itália ou Portugal, e que o mais assustador é o seguinte, o presidente da CBF achou ótimo, falando, cara, assim, quando a gente chega a fazer o Galvão Bueno, na sugestão de adversário, para a Seleção Brasileira na data FIFA, isso porque Portugal ou Itália podem ficar fora da Copa do Mundo, Portugal ou Itália pode, um dos dois pode ficar fora da Copa do Mundo, ou até os dois, né, cada um fará uma partida antes e eles podem se encontrar no jogo que vai decidir o classificado na repescagem, mas cara, e o presidente da CBF, que se você vir na rua e você não reconhece, fala, não, legal, cara, que coisa, vamos dar uma moral para o professor de guitarra e violão Atila Reis, entre aqui no site dele, para marcar uma aula gratuita de violão e guitarra, e outra, quer ir para o Catar assistir a Copa do Mundo? Entre aqui, ó, no site da Gastur, na descrição deste vídeo, a Gastur Viagens, que leva a torcida do Brasil para a Copa do Mundo desde 1990 na Itália, tá, com direito a hotel, o aéreo, você vai comprar seu ingresso para a Copa do Mundo, tudo com a Gastur, melhor agência do Brasil, agência que é oficial, tá, então não tem erro não, pode ir, que não tem problema nenhum com a Gastur, eu fui para a Rússia com a Gastur na Copa das Confederações, no sorteio da Copa do Mundo, e vou falar para você, deu tudo certo, na Rússia. Bom, vamos falar sobre esse jogo do Brasil agora, depois desse negócio do Galvão Bueno, eu achei assustador, de verdade, falar isso no ar ainda, gente do céu, ainda cometeu umas gafes, né, o Galvão comete umas gafes, né, o Antony jogando na Premier League, aí o brilhante Eric Faria, ele abriu a Jax, né, é, mas vamos que vamos, vai ter na Copa do Mundo, hein, vai ter na Copa do Mundo. É o seguinte, ó, o Brasil fez a melhor partida em muito tempo, e na verdade o time do Paraguai é muito fraco, né, já não tem mais chance de classificação para a Copa do Mundo, é o penúltimo colocado nas eliminatórias sul-americanas, ou seja, de 10 é o nono, é, e o Paraguai é assim, cara, é uma fase muito ruim do futebol paraguaio, que foi a Copa de 86, eu tô pegando de 82 pra cá, tá, foi a Copa de 86, chegou às oitavas de final daquela Copa do Mundo, é, foi, aí não foi 90, não foi 94, foi 98, 2002, 2006, 2010, quando chegou às quartas, perdendo para a Espanha por 1x0, com o Oscar Cardoso perdendo um pênalti, aí não foi a 14, não foi a Rússia em 18, e não vai ao Catar, é uma crise no futebol paraguaio, hein, crise no futebol paraguaio, coisa, coisa bem complicada, mas então, assim, já falei aqui sobre a mediocridade do adversário do Brasil, mas o Brasil tem ataque, gente, assim, Rafinha fez uma grande partida, Vinícius Júnior uma grande partida, sem novidade, o Matheus Cunha me parece que vai ser o centroavante, tem Neymar, tem Rodrigo que fez gol, tem Antony que fez gol, então me parece que esses serão os atacantes da seleção brasileira na Copa do Mundo, e eu acho justo, o Antony está arrebentando no Ajax, está arrebentando, jogando pra caramba no Ajax, e entrou muito bem, porque o Brasil começa com o Rafinha pelo lado direito, na ponta direita, o Vinícius Júnior na ponta esquerda, e depois entra o Rodrigo na ponta esquerda, diferentemente do que faz no Real Madrid, quando joga mais pelo lado direito, e o Antony jogando no lado direito, como ele faz no excepcional time do Ajax, armado pelo Eric Ten Hag, o Matheus Cunha é um centroavante, é reserva no Atlético de Madrid, mas é um centroavante de qualidade, e eu tenho de ressaltar, sublinhar as duas fantásticas atuações dos dois mil campistas, Felipe Coutinho pelo lado esquerdo e Paquetá pelo lado direito, jogaram demais, demais, muita bola, o Fabinho foi muito bem, aí uma diferença tática importante na seleção brasileira, note aí, o Daniel Alves não foi um lateral, ele foi quase que um meia, e aí na fase ofensiva, o que que acontecia? O Paquetá jogava muito perto, né, do Rafinha, então pra construir jogada, criar jogada, funcionou legal. A minha dúvida é como vai se comportar, porque me parece que o Daniel Alves vai ser titular da seleção brasileira na Copa do Mundo, se tudo correr nas condições imagináveis, né, como vai ser quando o Brasil for atacado? Pelo lado esquerdo principalmente, tá, porque pra criar jogadas pelo lado direito não me parece que vai ser um problema jogando com o Paquetá e Rafinha, né, e me parece que esses dois vão assegurando a condição do titular na Copa do Mundo, o que que você acha? Diga aí embaixo, nos comentários, comente, dê o like, faça tudo, tá? Então, essa é a minha dúvida, tá? Em algum momento achei até meio embolado, porque o Brasil saia com os dois zagueiros, ora o Daniel Alves se juntava a eles pra sair com três, ora ele ficava meio embolado com o Fabinho, né, então a movimentação precisa ser muito treinada ainda, tá? Então achei meio esquisito isso, volto a dizer, contra o Paraguai, que é um time que só se defendeu? Ok, mas contra uma seleção mais forte, eu tenho muitas dúvidas sobre isso, tá? Na lateral esquerda, Alex Teres fez aquilo que eu vi falando faz muito tempo, ele é muito melhor, gente, não é pouco melhor, ele é muito melhor do que o Alexandre, ele tem que ser titular na seleção brasileira, porque o Lodge, com essa história de montonar assim, ninguém sabe se vai ou não pra Copa do mundo, e acho que perdeu bastante terreno. O Alexandre vive uma péssima fase num time que vive uma péssima fase que é Juventus, então não vejo motivos, tá? Então hoje se eu for esboçar a seleção, os 23 convocados, vamos lá. Três goleiros, isso é óbvio, né? Ayrson, o Ederson e o Everton. Dois laterais direitos, Daniel Alves e Danilo, dois laterais esquerdos, eu, 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 iria com o Alex Teres e o Arana. Zagueiros, acho que Militão, Thiago Silva, Marquinhos, estão garantidos na Copa do Mundo. Falta um, não sei quem pode ser, né? Não tem ninguém assim, certo, certo, certo. O que vocês acham? Esqueci de alguém? Aí no meio de campo, Casimiro Fabinho, Bruno Guimarães entrou muito bem no jogo, tem que ir, foi pro Newcastle, mais de 300 bilhões de reais, tem que ir pra Copa do Mundo. Paquetá, Coutinho vai, Neymar, né? Mas assim, falando como meio, Everton Ribeiro deve ir. Aí acho que fica uma dúvida entre Fred, Gerson e Everton Ribeiro, talvez dois desses três, né? E no ataque, me parece que Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior, Antony, Neymar e Matheus Cunha. Acho que vão ser esses os jogadores do Brasil aí, talvez uma surpresa ou outra, mas acho que vão ser esses os jogadores do Brasil na Copa do Mundo. Saudações e até a próxima. Tchau, tchau.